O... O... Olá, pessoal! Eu sou o Fiela. E você, querendo não? Então, galera, a gente lançou um desafio aí no canal. Procura nos outros vídeos aí, cara. A gente tá com... Pra chegar até a metade do ano, a 450k, eu vou pintar minha barbinha. Cheguei até o final do ano. Se a gente chegar a 500k, eu vou fazer uma tatuagem chamada com o nome Chachate de Mel. A gente tá fazendo isso pra poder ver se a gente consegue dar um enganjamento melhor, porque o YouTube tem flodado bastante as nossas inscrições. Tem gente que fala que não tá recebendo, tem gente que fala ah, tô inscrito, deixa o YouTube se descrever, eu ia foda. Vamos lá, então? Um, do canal Top, você falou o nome? Qual esse vídeo, mais chatinha de mel? Eles não achavam que tinha uma câmera gravando. Nem que eles que são do vídeo, beleza? Canal Top 10. Tem muita merda por aí. Fala, meus tops, como vocês estão? Provavelmente no dia melhor do que esses dois policiais que receberam um chamado do cemitério. Parece que a sorte não estava com esse nosso outro amigo aqui. Ai, mentira, 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 mentira. Caraca. Sua dose de diversão diária com Top 10 está garantida para hoje. Já garante o like e sua inscrição. Já se perguntou o que ocorre com uma piscina durante um terremoto? Veja a força do tremor. Caralho. A água balança para todos os lados. A mulher, inclusive, chega a cair, mas consegue salvar seu celular. Prioridades, né? Esse cara tem que ser promovido a melhor funcionário do mês. Veja como ele reagiu quando dois assaltantes pararam na frente do estabelecimento. Ainda bem que funcionou. Isso parece um bug do Cyberpunk 2077 na vida real. Mas esse vídeo não é falso. Era um cabo, né? O que aconteceu aqui foi um cabo de aço que caiu do caminhão de limpeza que parou todos os outros carros. Levantou igual papel. Este trabalhador é o homem mais sortudo do nosso vídeo. Ele não percebeu que um fluxo de metal derretido de 1.200 graus Celsius havia explodido, mas ele conseguiu escapar por pouca. Caralho. Caralho, derreteu igual. Agora que temos. Esse pedestre deu o azar de passar na mesma calçada que este malandrinho que colocou a pata na frente do homem para ele propensar e cair. Acho que ele ficou contente com o resultado. Caralho. Nós apenas vamos deixar essa rápida cena aqui para você poder construir a história. Muito aleatório, eu diria. Esse cara decidiu seguir a regra dos 5 segundos, mas todo o seu comportamento mudou quando ele percebeu que estava sendo filmado. sabe a cara que se vai soar se acredita que espíritos podem mover coisas. Brincadeiras à parte, provavelmente foi o vento ou a inclinação que moveu essa lixeira pesada para o outro lado da rua. Mesmo assim, é estranho que na filmagem nada balançava tão forte. Olha as plantas. Ficar irritado com carro estacado é algo normal. O que não é comum é fazer o que esse homem fez. Muito nervoso ao bater o carro, ele sobe no carro e começa a pular em cima dele, dando chutes na esperança do veículo se auto-regenerar. Mas não foi dessa vez. A surpresa para os recepcionistas desse hotel foram clientes para lá de diferentes. Essa família de ursos acredito que só estavam cansados e queriam um quartinho, poxa. Cara. Talvez você já tenha visto esse vídeo de um motorista da UPS fazendo tudo ao seu alcance para entregar este pacote com segurança. Mas você viu seu colega de trabalho genial? Ele simplesmente quebrou um iMac que custa muitos mil reais. Caralho. Diz a lenda que Papai Noel é quem dá os presentes de Natal para as crianças de todo o mundo. Mas esse cara aqui está mais para Ladrão Noel. Ladrão Noel. A cara nem queima, viu? Se o Papai Noel do vídeo anterior foi um ladrão experiente, não podemos dizer o mesmo dessa moça. Olha o tamanho do objeto que ela tenta roubar dessa loja. Ela precisa de umas aulas com o Ladrão Noel, hein? Por falar em ursos, esse outro estava sozinho e decidiu invadir uma loja de conveniência no Alasca. Imagina o choque desse cliente quando viu um urso na caixa. O que me espanta, na verdade, é isso não ter acontecido na Rússia. Ao ver o final da cena, parece até um vídeo de uma briga em Lan House. Mas volta o vídeo do início, editor. A pessoa que entrou no local se depara foi uma cobra e o desesperado tenta se livrar do animal. Eu acho que só ia embora do local e deixaria tudo para ela, vai. Esses dois garotos estavam brigando de dar socos no elevador quando acabaram derrubando o espelho. Desesperados, conseguiram segurar o objeto e fizeram uma gambiarra bem ruim para que uma outra pessoa levasse a culpa quando caísse. Eles só esqueceram que tinha uma câmera de segurança. Algumas pessoas nunca crescem. Assista essa mulher pateticamente roubando todos os doces do Halloween. Ao menos, ela deixou a bacia. Aparentemente, não existe idade máxima para brincadeiras sem graças que podem dar prejuízo. Esse homem foi brincar de colocar fogo em um objeto de decoração. Só que ele não sabia que as chamas se alastrariam tão rápido. Por sorte, ele conseguiu tirar a parte pegando fogo e esperou até tudo passar. As mulheres embriagadas estavam em um carro em alta velocidade. A motorista perdeu o controle e entrou em loja de conveniência. Ambas deixam o local como se nada tivesse acontecido. Por sorte, não havia ninguém dentro da loja, pois já era tarde da noite. Reparem só nessa moça e na dificuldade que ela tem de andar na calçada. Já tem problemas de coordenação. Acontece que a calçada está muito escorregadia devido a... Caralho! O que ele não passa por lá, caralho? O Japão é composto por diversas ilhas, sendo a maioria delas montanhosas. Por isso, muitos lugares sofrem com risco de desabamento. A imagem que você está vendo é de uma encosta caindo. É tanta terra e árvore que parece que nunca chega ao fim. Por sorte, o local já estava interditado pelas autoridades. isso é o que acontece se sua namorado pegar olhando para o lado. Essa menina junto de sua amiga que ficou gravando tudo subiu na barreira de vidro do hotel para arrancar a cabeça de uma escultura de areia. Ah, ela também arrancou o nariz antes de sair cambaleando. Talvez ela tenha se entendido que até a menina da areia tenha namorado e ela não. O justo seria ela surpresa e só soltarem quando fizesse uma nova escultura idêntica à antiga. Elevadores parece que são índice de coisas estranhas. Nesse vídeo, dois homens chegam no hall de um prédio e um deles está levando nada mais que um... cavalo. Husky, são animais adoráveis e sou suspeito para falar. Mas esse aqui parece que não estava com muita paciência na hora de receber uma entrega. Olha! Essa mulher levou seu doguinho para um passeio. Ele só não esperava que fosse virar um promoter da Coca-Cola. Todos os gatos vão entender exatamente sobre o que eu estou falando. Não dá para deixá-lo sozinho nem por um minuto. Veja o que aconteceu com esse gato ao ser deixado em casa sozinho por sua dona. O detalhe é que há um certo delay para que o bichano entenda o que está acontecendo. Sozinho em casa? com uma vela acesa? Um trânsito mais estranhas que você vai ver hoje. Ué? É. No fim ficou por isso mesmo. Nosso compilado de vídeos fica por aqui. Um abraço e até mais. o criaduto é esse? Mano, aquela moleque arrancou a parada ali da cabeça da escultura de areia e nariz. Mano, tipo assim, são pessoas que tem que ser tipo assim, ela fez isso em um hotel no momento ela tem que entrar para uma porra de uma lista negra que nunca mais ela vai poder entrar em hotel nenhum hospedar em lugar nenhum. Vou viajar não, senhora não pode não. No mundo inteiro. Caralho, espírito de porco. Caralho, meu irmão. Vai tomar no cu. Tem gente que tem espírito de porco, mano, tá ligado? Por isso que eu pergunto o cenário brasileiro. Provavelmente deve ser. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim como não gostamos. Se gostou desse seu like, se gostou muito, compartilhe com todos os amigos se inscreve no canal. Um abraço. Um beijinho. Valeu.